Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Hoje nós vamos de especial de novelas, um especial que vocês pediram. Eu fiz uma enquete lá na comunidade do canal e aí vocês escolheram o momento SBT deste mês, que é Amor e Ódio. Daqui a pouquinho, então, depois da vinheta, eu volto para a gente relembrar essa trama do SBT. Não sai daí! Amor e Ódio foi uma novela exibida pelo SBT às 20h15, entre os dias 10 de dezembro de 2001 e 16 de abril de 2002, adaptada de uma novela mexicana pelo autor Enrique Zambelli. A trama teve 110 capítulos e direção geral de Enrique Martins. A trama contava a história de uma bela mulher chamada Regina Villareal, vivida por Suzy Rego, dona de uma grande fortuna. Seus pais morreram em um acidente quando ela era criança e, desde então, vive com a sua tia Berenice, feita por Cléo Ventura, que ama como se fosse sua mãe, e com a prima Laura, vivida por Viettia Rocha, da mesma idade com quem cresceu. Apesar de Regina adorar a prima, Laura é dissimulada e sente inveja dela. A única que percebe isso é Martinha, Maximira Figueiredo, que trabalha para elas e é carinhosamente chamada de Bá. Ela sempre acompanhou as duas meninas, adora a Regina e a trata como uma filha. Regina, então, vai se casar com Maurício Padilha, Edson Fieschi, por quem é apaixonada. Mas a recíproca não é verdadeira. Amante de Laura, ele é um oportunista que pretende roubar a Regina e fugir com a amante. Porém, seus planos não dão certo. Maurício tenta demitir Anselmo, Genésio de Barros, administrador dos bens de Regina, para controlar a fortuna da futura esposa, mas é desmascarado. Alguns mistérios do passado de Maurício vêm à tona e atrapalham ainda mais os seus planos. Acuado, Maurício termina o caso com Laura e abandona a Regina no altar. Magoada e humilhada, Regina se transforma em uma mulher fria e autoritária, abandona tudo e se muda para a fazenda Cascavel, herança de seus pais. Berenice, Laura e Martinha a acompanham. Patrícia, Alexandra Marques, a melhor amiga, também se muda com ela. Macario, Jonas Melo, é o capataz da fazenda. Um sujeito inestrupuloso, rude e capaz de qualquer coisa, até de matar. Ele entra em conflito com Regina logo que se conhecem, mas aos poucos, Macario acaba se apaixonando pela dona. Como ela, fica conhecida e se torna seu grande protetor. Contudo, uma nova surpresa na vida de Regina ainda está para acontecer. Na fazenda, ela conhece José Maria, Daniel Boaventura, herdeiro da fazenda Carvalhais, vizinha de suas terras. Ela quer, então, comprar a fazenda dele e os dois vivem vários conflitos. Ele vai se apaixonar por ela, mas Regina tentará resistir, pois seu coração está fechado para o amor. Laura também vai se interessar por José Maria, competindo mais uma vez com a prima. Emma, Malu Rocha, a dominadora mãe de José Maria, alia-se à Laura para evitar que Regina se envolva com o rapaz. E essa, então, é a trama da novela Amor e Ódio, que foi uma adaptação de um original mexicano para o SBT. E aí, a gente vai ver agora as curiosidades da trama e falar um pouquinho mais sobre essas adaptações. Amor e Ódio foi a segunda parceria do SBT com a emissora mexicana Televisa. Era uma adaptação da novela La Duenha, de Inês Rodena, que foi produzida em 1995 e que, por sua vez, já era uma versão de uma novela venezuelana, exibida em 1972. Em 2010, a Televisa produziu mais uma versão dessa trama, intitulada Soito Duenha, que foi exibida pelo SBT em duas ocasiões, nos anos de 2015 e de 2019, com o título A Dona. Nessa versão mexicana, O triângulo principal, feito no Brasil pela Suzy Rego, a Vietya Rocha e o Daniel Boaventura, foi vivido por grandes estrelas mexicanas, como a Lucero, né? Famosa no país por várias tramas, que fazia a protagonista, Valentina, a dona dessa história. E a vilã, a grande vilã, que era a Laura no Brasil, se chamava Ivana, vivida pela Gabriela Spani, que é a eterna usurpadora. E o José Maria foi feito pelo eterno galã, Luiz Fernando Colunga. A princípio, o Amor e Ódio se chamaria A Dona, traduzida do título original da trama. Passou a ser chamada, então, de La Duenha, o próprio título em espanhol, até chegar a Amor e Ódio. Uma das grandes polêmicas dos bastidores da novela foi a escalação da Patrícia de Sabri para viver a protagonista. Ela chegou a gravar várias cenas, como a Regina Villarreal, mas, de repente, os diretores chegaram à conclusão de que ela era muito jovem para o papel. E, realmente, a Patrícia de Sabri imprimia uma jovialidade muito maior do que a personagem precisava, né? E aí, tiraram ela de cena apenas com essa desculpa, que é uma desculpa justa, mas é injusto eles não terem visto isso antes, né? Antes da escalação da menina. E começaram a gravar, e aí, de repente, viram que a Suzy Rego se encaixava mais no papel. E, realmente, a Suzy Rego arrasou. Muito mais bonita, muito mais mulher, muito mais segura em cena, sou apaixonada pela Suzy Rego. E ela estava lindíssima nessa trama. Então, tiraram de uma hora para outra a Patrícia de Sabri, do set de filmagens, colocaram a Suzy Rego, e aí ela ficou sendo, então, definitivamente, a Regina Villarreal de Amor e Ódio. Um bom destaque da novela foi o ator Jonas Mello, que fez o Capataz Macario. Aliás, Jonas Mello, que morreu, né, recentemente, nos deixou, e deixou um legado incrível de novelas e minisséries. Também fez Amor e Ódio, dentre tantas outras tramas que ele participou no SBT, com um papel que se destacou. Outros destaques da trama, também, que eu gostaria de citar aqui, é a trilha sonora, a música de abertura, Na Rua, na Chuva, na Fazenda. É uma música do Hildon, né? Originalmente do Hildon, que já tinha sido regravada pelo Kid de Abelha. É uma música linda! Nessa novela, ela foi regravada para ser tema de abertura e do casal protagonista pelo Christian e Ralph. E ficou uma delícia, porque a letra é tão boa que é impossível ficar ruim, seja em qual versão for. Amor e Ódio, foi a primeira novela, né, o primeiro protagonismo do Daniel Boaventura, logo depois do seu destaque em Laços de Família, no ano anterior. Ele tinha feito Alex, da novela do Manuel Carlos, em 2000, e ganhou esse protagonista no SBT, em 2001. Destaque também para a atriz, Vieta Rocha, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, nem tinha ouvido falar, fazendo a grande vilã da trama pérfida Laura. Uma Laura muito mais filha da, né, do que a Laura de celebridade. Não, não sei se ela era muito mais, mas ela veio antes, né, da Laura de celebridade. E ela era terrível, e ela fazia aquelas saudades, aquelas caras e bocas, assim, de um jeito que era tão delicioso de ver, algo bem mexicanizado, mas eu acho que era gostoso, né, então acho que é mérito da atriz. Depois a Vieta fez outros personagens, novelas SBT, ela fez também a Pequena Travessa, um personagem bacana, e acho que o papel de maior destaque dela foi quando ela protagonizou o seriado Donas de Casas Desesperadas, na Rede TV, onde ela fazia personagem... Eu sei que era a Linete, na versão americana, ela fazia personagem equivalente a... A Linete não, Minto, a Bri, a Bri, que era toda certinha, né, fazia tudo perfeito, então essa era a personagem dela, ainda nos Casas Desesperadas da versão Brasil, eu não lembro o nome da personagem, mas a Vieta é uma boa atriz, que acho que fez algumas pontas na Globo, mas merecia um papel grande, assim, novamente, porque ela foi ótima como a Laura de Amor e Ódio. É importante não confundir Amor e Ódio, a novela do SBT, né, a adaptação mexicana do SBT, Compor Amor e Ódio, que foi uma minissérie exibida pela Record em 1997. Uma outra curiosidade bacana é que Amor e Ódio foi o primeiro título pensado para a novela Meu Bem, Meu Mal, do Cassiano Gabus Mendes, exibida em 1990. E esse foi o vídeo de hoje, bem curtinho, só pra gente relembrar essa novela, né, adaptação do Henrique Zambelli, que adaptou várias tramas mexicanas pro SBT. Eu acho interessante, de repente, em algum vídeo eu falar um pouco mais do Henrique Zambelli, que eu acho que é um autor pouquíssimo conhecido, mas fez a alegria de muita gente lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, com as suas adaptações de tramas mexicanas. Então, eu vou trazer um dia um vídeo aqui sobre o Henrique Zambelli pra gente conhecer ele um pouquinho melhor. Mas, foi um vídeo curto, um vídeo pra atender o pedido de vocês, era um vídeo que eu pretendia fazer quando a trama completasse 20 anos da sua estreia, que no caso seria no ano que vem, em 2021. Mas, como vocês pediram lá na enquete que eu coloquei, eu fiz hoje, que ela está completando 19 anos. Exatamente hoje ela completa 19 anos de sua estreia. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, compartilha o canal com quem também é fã de teledramaturgia, assim como nós aqui nesse cantinho. se inscreve no canal que isso ajuda pra caramba, o canal está crescendo cada vez mais, eu estou muito feliz e isso reforça a minha vontade de preparar mais e mais conteúdos diferentes e legais pra vocês. Então, já se inscreve, aperta o dedão lá no botão vermelho, se estiver vermelho vai ficar cinza e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, fui!